A marca da Unicamp nesses 50 anos tem sido uma originalidade, uma criatividade, uma criatividade, projetos de pesquisa muito inovadores e, em particular, algo que é novo, que nas universidades europeias agora que eles tentam fazer, que é esse compromisso social, essa inter-relação com a sociedade, com a cidade, com a região. Nós temos um centro de memória cujo objetivo é a preservação e a manutenção de um acervo relativo à memória de Campinas e região. Nós temos centros de pesquisa que fazem pesquisa altamente de ponta, do ponto de vista abstrato e intelectual, tanto a nível nacional como mundial. E nós temos centros, como, por exemplo, o Centro de Engenharia Biomédica, o Centro de Engenharia do Petróleo, que foram criados também há 25 anos, pelo menos, e que são centros que, além de pesquisas importantes e originais, eles são profundamente vinculados a questões da ciência brasileira, da tecnologia brasileira, como o Centro de Petróleo e como de Engenharia Biomédica, que trata da manutenção de equipamentos hospitalares, além de projetos de pesquisa de ponta de Engenharia Biomédica. Então, nós temos um centro também interdisciplinar, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, nós temos o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, de estudos populacionais, que tem tido uma contribuição, assim, no cenário acadêmico brasileiro e latino-americano de alta relevância. Uma outra característica importante da Unicamp desde a concepção, ela é muito voltada para pesquisa, sem deixar de se preocupar com as atividades de prestação de serviço e com a qualidade de ensino, mas a Unicamp foi concebida muito voltada para a pós-graduação, o que não significa que tenha sido dado desde o início menos ou uma menor atenção à graduação, mas ela também é uma universidade muito especial nesse aspecto. Todas as universidades latino-americanas, em geral, você tem mais cursos e muito mais alunos de graduação. A Unicamp, desde a criação, ela sempre teve mais ou menos o mesmo número de alunos de pós e de graduação. Às vezes, o número de alunos nossos de pós-graduação supera o de graduação. Então, sem dúvida, em termos de qualidade, avaliação, números relativos, a pós-graduação da Unicamp é a melhor do Brasil.